Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos relembrar os números, tá bom? Vamos contar? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, gostei de ver, vocês lembraram de todos os números. Agora vamos fazer essa atividade? Quantas imagens aparecem aqui? Isso, uma, parabéns! E nessa, vamos contar? Um, dois, três, quatro, muito bem! Nessa imagem, aparecem quantos passarinhos? Um, dois, vamos contar esta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, parabéns! Muito bem! E esta? Quantas flores têm? Um, dois, três, três flores! E as abelhinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco! Muito bem! As flores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Isto mesmo! Vamos contar as joaninhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E essas florzinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Muito bem! Os regadores agora, eu vou deixar por sua conta. Conta para mim! Quantos? Nove! Isso mesmo! Muito bem! Nós relembramos os nossos números e logo mais eu volto com outras atividades, tá bom? Um grande beijo!